NC Planejados, eu estou com o Nain aqui, olha só, um super bate-papo porque já tem coisa nova, gente, ele já tá me contando. Entrou coisa nova agora, então assim, pra esse final de semana a gente tá fazendo da seguinte maneira. Como? A gente vem aqui na loja, compra a sua casa completa, vamos falar de uma outra coisa, se o cliente fazer qualquer compra aqui na loja... Qualquer uma? É, já vai ganhar um jogo de panela. Oh, beleza! Então não importa o valor, acima de 3 mil reais já ganha um jogo de panela. Certo. Agora se ele quiser comprar todos os ambientes da casa dele, não importa o tamanho, ele tem 3 kits de presentes pra ele escolher. 3? 3 kits. Kits. Ele vai escolher. Então assim, não é 3 brindes que ele vai escolher, são 3 kits. Kits. Quais são os kits? Compra a sua casa completa, que o kit número 1 é o kit cozinha, que você vai ganhar um cooktop, um depurador e um micro-ondas. Primeiro kit. Primeiro kit, já ganha esses 3. Certo, fechou. Se não quer o kit cozinha, ah, meu padrinho já deu, meu pai já deu, já tem, não tem problema, não quero. Não tem problema não. Você pode ganhar o kit 2, que é o kit dormitório. Opa! Vai ganhar um colchão box de solteiro e um colchão box de casal. Oh, aí sim, tá ficando bom. Já pode dormir, fazer todas as coisas lá no dormitório, tá tudo bom, né? Tá ótimo. Tá perfeito. Se não quer esse também, então não quero nem o kit cozinha, nem o kit dormitório, você vai ganhar o kit sala, que é um lindo estofado, 3 lugares retrátil, esse que tá aparecendo aí pra você, feito sob medida pra sua casa. Gente, quer coisa melhor que isso? Ninguém faz isso, né, Gabi? Não dá ainda, hein? Ninguém faz. Olha só, NC. Cara, 3 kits, além de você fazer a compra, você ganha o kit que você quiser. Então, recapitulando, com o plano de sua casa completa, você tem 3 escolhas pra fazer. Ou o kit cozinha, ou o kit dormitório, ou o kit sala. Então, fechou, corre, não perde tempo, gente. É imperdível isso, né? É pra agora. Promoção nova só pra agora, né, Neném? Sim, eu tô aqui na Avenida Emílio Ribas, número 2156, telefone 2451444, e também na Avenida Guarulhos, número 4362, telefone 2863800. Não esquece de mandar sua planta aqui, ó. contato arroba necplanejados.com Aproveita, NC Planejados, duas lojas... Completas bem aqui do seu lado, vem cá. Corre pra cá.